Cara, pior que tem uma loucura aqui, cara. Porra, aí, isso aqui, porra. Se eu não tô louco, cara. Se ela não tá louca, eu que tô maluco, né? Isso aí, engraçado. Que é uma mina, que eu acho que ela faz até muito, né? Ela era a mod da Twitch. Só que ela era trans. Uma mulher trans. Beleza, é normal. Aí ela decidiu ir além. Não, porra, caralho. Tô me chamando de normal, não pode ser, não. Eu também sou um servo, galera. E ela é... É... Animal Fluid, servo, tá ligado? Cara, é uma parada, porra. Pelo menos esse caso não é o mais extremo. Cara, porra, uma pessoa virar um servo é bizarro. Não, e ela realmente acredita que é um servo. Não é que ela age como se alguém aqui fosse... Não, realmente. É um servo, porra. Não, não é que ela age como se alguém está na mesa. Cara, não é possível, cara. É muito dinheiro e comida na mesa. Cara, não é possível. O que é legal de todos os preços de floresta, é isso aí, então... O Fidel Castro estava certo. A burguesia desgenera. Transar com ela de isofilia, bizarro, né? Essa porra. A única forma de ter um nível de playing field, A única forma de playing field, Cara, imagina se ela é o staff da Twister. Como é que tu vai confiar em alguém que, porra? Acho que é um servo, cara. Caralho! Esse é o regalo da Twister. Somos literalmente administrados por animais. É, cara. Literalmente administrados por animais. Aí, porra, viram... Aí o Wagner Tomazone faz 15 vídeos. Falando da laceração? Acho errado, porra. Acho chato. Acho que tá maluco. Tá maluco, tá maluco, mas, porra. Tem um cara que era... No Canadá, só que ele era mais extremo, né? Que ele... Que ele modificou o corpo, né? Só que ele acabou levando o tiro no caçador. Sério? Eu confundi com... É. Caralho. Cara. Desafo. Ele virou o que ele queria, né? Esse cara que modifica o corpo. Esse cara que modifica o corpo é... É bizarro. Não, aquele cara que vira um orc lá. Porra, vai se fuder. E o cara achando feio. Ai, me olham feio. Cara, tu botou um dente de porco na tua boca, cara. E tirou... Teu nariz. Opa. Se besuntando com as melhores mitadas e mamadas esquizofrênicas do Cusil. Antes de continuar esse corte, tenho-lhe um recado pra você. Agora o Estopeia é patrocinado pelo Opera GX. Simplesmente o melhor navegador do mundo. As vantagens são... Integração com a Twitch, com o YouTube, com o Discord. Irmão, tudo. Não perdendo uma notificação. Customização fodida de absurda. Modo negro para todos os sites. Controle de memória RAM. Pra jogar Roblox enquanto você escuta um Kanye West. Sem que seu PC exploda. Entre outras várias vantagens. Você ainda apoia o canal de forma totalmente gratuita. Basta baixar e instalar pelo link na descrição. No seu computador, celular, urna, vizinho. Tudo que tiver disponível, você pode colocar o Opera GX. 30 segundinhos. E você deixa de ser um Jeca. Blue Peel Norm. E vira um Sigma com cara de pedra. É isso. Bom corte. E Léo? Transdemon é... Putaria, Júlio. Caramba, tu tirou teu canino e botar dentro de porco, cara. Tem um cara que ele tirou o dedo. Tem cara que corta a língua. Tem cara que... Como é que é diabão, Prado? Aqui, ó. Você liga. Esse aqui eu acho que... Ele é bizarro, mas ele não... Aqui. Cara, vai tomar no teu cu, né, irmão? Olha essa porra, cara. Dedo, nariz. Colocou rabo. Tem um que eu acho que é mais bizarro. Quer dizer, não sei qual é mais bizarro, mas... É um cara que, tipo... Ele tem um dente gigante, tá ligado? Eu falo, ah, vocês não aceitaram é racismo. É, o cara manda essa ainda. Teve um desses trans animais aí. Eu acho que era um cachorro, uma coisa assim. O cara falou, ah, mas o pessoal dizendo que eu não posso ser um animal, É muito antrocentrismo. Caralho. Caralho. Antrocentrismo é foda. Maluco mundão, tá engraçadão, cara. Isso aí, gente, eu faço tempo. Só que... Nada tá surgindo mais. Quê? Não, olha só. Olha essa thumb. Antes da nossa transformação, nós éramos racistas e homofóbicos. O que que mudou na transformação pra eles deixarem a gente ser, tá ligado? O que que mudou? Eles experimentaram na féria o que ia ser outra raça. Caralho. Eles continuam racismo e homofóbicos então, tá ligado? O cara virou uma porra... Ele acha que ficou negro? Ele acha que virou negro? É isso? Pra ele negro é isso, né? Pra ele? Pra ele negro é isso. É caramente um fenótipo negro, né? É, não. Eu sou assim, porra. Tem nariz, tem chico e porra. Eu sou assim, pra quem não sabe, mano. E tinha nem a negra... Ah, agora, eu virei... Depois que eu virei negro, eu senti o que que é. Caralho, tá de sacanagem. De cabelo grande, ele virou mulher também. Então, agora ele... Mas os caras que fazem esse tipo de sergê também são malucos. Pra aceitar uma porra dessa. Pô, não. Ele cortou um dedo, cara. Tipo assim, cortar um dedo fora é um nível que... Pô, podemos considerar esse cara... Não... Ele se mutilou, cara. Tirou ele, atirou o nariz. Esse cara não está santo. Tá ligado? A gente pode dizer isso, né? O cara que arrancou um dedo... Tem alguma coisa errada aí. Tipo, é um casal, né? Os dois chegaram na conclusão de uma conversa que eles tinham que virar um monstro. Não, é. Esse que é o f***. Não, né? Eu tô saindo racista, desculpa. Parece um episódio de Atlanta. Pior que parece. Eu tô ligado o episódio que você tá falando. É um que tem um cara... É um negão que ele fala que é um homem branco de 35 anos. Essa era muito boa, mano. Vejam aí, Atlanta. Tem trans-raça também, mas esse é mais rápido. É, tá. É um episódio de esse aqui. É um trans-seal. É um trans-seal. É a série do Donald Glove, tá ligado? Que fez o... Aí ele dá uma zoada. É o... É o... É o... É o... Ele é um cara f***, né? Porque ele... Faz 15 coisas ao mesmo tempo. Tem uma série... O cara é diretor, roteirista, cantor. Ator. Você tá ligando, né? Tudo bom. Mas bom é bom demais. Deixar. Deixar. Obrigado.